Adivinha quem vai voltar no Brasil Urgente agora? Adivinha? Falou agora há pouco com a gente aqui, divide a tela comigo aí já, ô Rodrigo. Eu dei tchau pra Lília, falei bom final de semana pra você, vai aproveitar, vai descansar. Aí eu esqueci que a Lília voltaria, porque tem um assunto pegando fogo lá na Câmara de Vereadores de Prudente e a Lília tá com as informações pra trazer agora aqui pra mim. E eu dando boa tarde, vai descansar, vai passear. Não, a Lília tá de volta. Vamos lá, Lília, agora sim, né? Daqui a pouco eu vou te dar tchau. Agora você vai trazer as informações pra gente dessa história aí que tá dando polêmica lá na Câmara de Vereadores. Quanto é que custa o carrão aí que eles estão querendo comprar, ô Lília? Olá, Fabiano, mais uma vez aqui no Brasil Urgente. É isso mesmo, hoje foi aberto os envelopes pra saber qual a empresa que venceria a licitação pra compra do novo veículo para a Câmara dos Vereadores daqui de Presidente Prudente. A abertura dos envelopes aconteceu às duas horas da tarde e a empresa vencedora foi a Chevrolet. Além desta, uma outra empresa também participou. E como ficou, Fabiano? A Câmara de Presidente Prudente vai... Nós estamos com problema na conexão da Lília e você tá vendo a abertura dos envelopes, né? Teve uma licitação lá. E os caras querem comprar um carro. Pra comprar um carro ali, né, do Poder Público, tem que ter licitação. Mas parece que é um veículo avaliado em 150 mil reais, né? Aí gerou uma polêmica. Ah, precisa de um carrão desse aí? Pra que que é? Pra que que serve? Por que que vai gastar tanto? Estamos em tempos de vacas magras. Não dá pra gastar dinheiro assim, né? Você precisa de um carro? Beleza, ué. Mas compra um carro mais barato, né? Tem um monte de carro no mercado aí. Pra que um carro de 150 mil? Será que a Lília voltou? Vamos ver se a Lília tá me ouvindo. Vamos lá, Lília, pra você concluir as informações e passar os detalhes pra quem tá em casa. Sim, Fabiano, tô ouvindo. Olha, a abertura desse envelope aconteceu às duas horas da tarde e a empresa vencedora foi a Chevrolet. Teve uma outra empresa também que participou, mas a empresa que acabou vencendo, porque ela ofereceu um valor menor, foi a Chevrolet. O veículo é avaliado em 145 mil reais, que foi o menor valor que foi oferecido pela Chevrolet. E esse veículo é um cruze-sedã da Chevrolet. Essa licitação foi a pedido do presidente da Câmara, o Tiago Oliveira. De acordo com as informações, a mesa diretora foi contra a destinação dessa verba. Eles fizeram um pedido de cancelamento da compra e pediu que a verba fosse destinada pra área da saúde. Mas o presidente não acatou o pedido. E, de acordo com a mesa diretora, não havia necessidade da compra deste veículo, porque os carros atuais estão em ótimas condições. Segundo a assessoria da Câmara, essa compra já havia sido prevista desde o início do mandato, mas foi adiada por conta da pandemia. Porém, pela manhã, por meio de nota, os vereadores Mauro Neves e Amíria Brandão negaram que essa compra estava prevista e que muito menos havia dado continuidade pra que essa licitação acontecesse. Pois é, 145 cruzes, né? Ô, carrão chique, hein? Até eu queria um carrão desse. Você que tá em casa... Atenção você que mora em Prudente, que tem aí um fuscão, que tem um corcel, né? Que tem um golzinho em bolinha, um golzinho em quadrado, um carrinho humilde aí, um carrinho baratinho. Você não queria ter um carrão desse? Hã? Um cruz. Isso aí é até difícil de falar. Cruz. É importado, né, o nome. Chique um carrão dele. É palhaçada isso daí. Palhaçada. Vocês me desculpem aí, vocês da Câmara de Vereadores, quem teve a ideia ou quem tá endossando essa ideia é palhaçada. Isso aí é brincar com a paciência do Prudentino. É brincar com a paciência do Prudentino. Tem gente aí trabalhando no Malemar, consegue pagar uma parcela de 500 do carro, que comprou lá em 60 vezes, né? Aí vai lá e paga os impostos em dia. Pra que você vai querer um carro de 150 mil reais? Compra, dá. Tem que ter um carro, preciso do carro. Beleza, compra o mais barato. Tem um monte de carro no mercado, não tem que comprar um de 150 mil. Carro chique, com certeza, automático, banco de couro, sedã, cam, piloto automático, o farol deve ligar sozinho. Você aperta o botão, o carro liga, eu tenho certeza. Você vai apertar o botãozinho, o carro liga. Pra que isso? Liga na chave, engata a marcha, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. O cidadão faz isso. Por que vocês da Câmara de Vereadores não podem fazer isso aí? Isso aí é palhaçada. Não tem necessidade. Agora vamos ver se alguém vai fazer alguma coisa, né? Porque já estão abrindo o envelope, já vão pagar lá pra empresa. O valor do carro. A empresa tá participando, não tem nada a ver com isso. Abriu a licitação, ela vai lá e entra. Ela quer vender, ela tá no direito dela. Quem não tinha que ter aberto a licitação são os vereadores. Isso aí é palhaçada. Palhaçada com cidadão de bem. Não precisa. Não precisa de um carro desse. É desnecessário. Valeu, viu, Lília?